Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método Que não é tão novo assim Mas teve as suas modificações De você estar fazendo o seu Errans RC Bandito Mod De rapaziada, exatamente isso Galera, topzera Tá mano, mudou Uma coisinha mínima, tá certo Uma coisinha mínima, tá bom Já queria agradecer meu brother Memories, tá certo Ele me passou essa dica aqui Tá bom, mas já Começou a sair na gringa aí agora Tá certo Galera, vamos lá A gente vai deixar o RC Bandito Moded Então assim, pra ele ficar moded É necessário que a gente tenha um carro Vamos supor, um carro da Benny Ele não precisa ser mod O meu é mod completo Que o meu amigo Leandro Scott Me passou, tá bom Esse glitch funciona pra Xbox One e PS4 E eu vou iniciar ele numa sessão pública Ah, irmão, pode fazer na de convite? Pode, mas Assim, parece que tá um pouco mais fácil Fazer na sessão pública Mas pode ser na de convite também Que funciona também Tá bom Então eu tenho um carro aqui, galera Completo Ele tem rodas da Benny Enfim, esse carro já é um carro da Benny Mas é um carro moded Com vidro verde Placa Yankee Tem tudo mais que tem direito Cores não marcadas Enfim Se você não tem um carro moded Não tem problema Você pode pegar um carro da Benny E jogar a tunagem no seu bandito Tá bom Porque o bandito não pode ter roda da Benny Então você pega um carro da Benny E o bandito já fica mod Galera Deu seta pra direita aqui na oficina da arena Você faz uma pequena alteração no carro Como eu tô fazendo aqui Eu quero jogar esse mod no bandito Tá bom Então tem que ter a arena A oficina da arena O mecânico E um carro Pra você jogar a tunagem no bandito Bandito é esse veículo de carrinho de controle remoto Tá bom Que a gente gosta bastante de ter ele moded Então aqui na South San Andreas Tem ele à venda Tá bom Vem aqui organizar por preço Você já vai ver ele aqui RC bandito Tá bom Você compra ele Se você tiver um mod Já pode alterar o mod dele Com esse glitch aqui Galera Então aqui é o seguinte É aquele mesmo método antigo Vai mudar só uma pequena coisa Ó Eu vou aqui nos contatos E vou solicitar o serviço do Marty Mas pode ser do Do Gerund Do Simon Tá bom Pode ser qualquer serviço aqui do celular Que não te joga pra fora Da arena Tem serviço que te joga pra fora da arena E você vai aparecer lá fora Tá bom Então ó Tem outros contatos aqui Eu solicitei o do Marty Tem aqui ó Do Gerund Tá bom Aqui ó Gerund Tem do Simon Tá bom Eu acho que do Ron também deve funcionar Eu não sei Você pode solicitar o serviço Ou usar esses que vem automático Na sessão Então galera Aqui é o seguinte Ó Você vai aqui No Levanta o celular Tá bom Vem em lista De serviço Que você solicitou o serviço Ele tá aqui ó Do Martin Tá vendo Clica uma vez nele E deixa um clique pra aceitar O que que mudou Agora tá ao contrário Agora você segura o pause Clica no convite E solta O pause Antes a gente fazia o contrário Soltava o pause E clicava no convite Agora não A gente clica no convite E solta o pause E é isso que mudou Se deu certo Vai abrir o menu de pause E você vai escutar o barulho Que você conseguiu clicar no convite É isso que tem que acontecer Tá bom Então essa é a única diferença Está ao contrário Antes soltava a pause Clicava no convite Agora clica no convite E solta a pause Escutou o barulhinho do convite Abre o menu de pause Tá top Aí você inicia um serviço Criado pela Rockstar Pode ser o serviço titânico Eu sempre faço com ele Tá bom galera Então aqui é o seguinte Esse vídeo Ele não teve corte Ele teve Ele teve É Edição Que eu estendi Deixei em câmera lenta Algumas partes pra vocês Como agora no começo Tá bom Então assim galera É Você subiu pro serviço Fez o esquema Escutou o barulhinho do convite Abriu o menu de pause Você Escutou o barulhinho do Clique do convite Abriu o menu de pause Chegou no serviço Você vai sair Dando seta pra direita Dei seta pra direita Mas ele não transformou em mod Aí Como a gente clicou Naquele convite do celular A gente Vai automático Pro serviço Então beleza Não deu certo Você Vai entrar no carro Novamente Vai ficar Vai fazer qualquer alteração Uma alteração básica Que não tem aquele Valor alto De modificação Vou mudar aqui Um freio mesmo Tá bom Vou pôr aqui de mil Volto pro mais caro Tá Sai do veículo E vai lá E fica em frente O bandido Você tem que ficar Em frente dele Com o menuzinho ali De seta pra direita Tá bom E aí novamente Levanta o celular Segura lá Escutaram galera Vocês ouviu Então eu Segurei o pause Deixei o convite Aberto Cliquei no convite Cliquei no convite Soltei o pause Aí abri o menu De pausa Escutei o barulhinho Do clique do convite Deu certo Aí a gente vem E inicia o serviço Titânico Acontece algumas vezes Galera Da gente mesmo Escutar o barulhinho Do convite Quando a gente sair Você escutou o barulho Você escutou o barulho Mas ele não foi Não bugou legal Então de novo Tá Então assim Eu deixei sem corte Pra vocês entenderem Que realmente Não é Um método 100% Você tem que ficar Tentando até acertar O time exato Tá Então errou Vem Faz uma alteração No carro E faz a mesma coisa Encosta no bandido Levanta o celular Dá um clique no convite Segura o menu Segura o botão De pause Clica no convite Solta o menu de pause Olha lá Escutou o barulhinho Fez o barulhinho Do convite Mas abriu o menu de pause Então beleza Deu certo até aqui Tá bom Então assim galera Vocês tem que continuar Tentando Inicia o serviço Titânico E continue tentando Que uma hora Vai dar certo Tá bom galera Uma hora vai dar certo E vocês vai ter O bandido moda Mas tem que ficar tentando Então eu errei Bastante Vê o tanto de vezes Que eu errei Eu errei várias vezes Eu poderia cortar E mostrar já Acertando Mas é bom Deixar vocês cientes Que não Não Tem que continuar tentando Continue tentando E assim Vai indo Até vocês conseguirem Tá bom Então galera É Veja agora O momento Que pega a tunagem Tá bom Veja o momento Que pega a tunagem Eu vou sair do serviço Vou deixar em câmera lenta Aqui Pra vocês verem Vou sair do serviço E aí Eu apareci na sessão E dei uma seta Pra direita Seta pra direita Agora Veja Que pegou O mod do carro Tá bom E aí a gente transformou O RC bandido Em um RC bandido Moded Tá bom A tunagem daquele carro ali Então sempre tem que alterar lá Pra passar a tunagem Pro carro Pro carrinho aí De controle remoto Que é um bandido Tá bom Agora A gente iniciou Aqui o O serviço Bugou tudo Sai do serviço Tá bom E aí galera Você precisa fazer uma alteração No seu RC bandido Pra ele se manter Da forma que tá Com essas rodas da BN E tal E tudo mais Tá bom Modzera Beleza Vou mostrar pra vocês aqui Os carros da nova DLC Pra não achar que isso é um vídeo antigo Que tem gente que desconfia de tudo Natural Tem muito youtuber aí Metendo louco de verdade Então isso é natural Mas ó Vou fazer uma alteraçãozinha aqui Acho que vou pôr essa carroceria da Burrito Burrito top Burrito gang Então eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui Vocês fazem qualquer uma que vocês quiserem Tá bom E aí galera É esse o método É tranquilão de fazer Porém tem que ficar tentando né Não pode desistir Então eu joguei a tunagem do carro Pro bandido Tá bom Eu vou mostrar pra vocês Tá bom galera Aqui na legendária Aqueles carros novos da DLC Acho que é melhor mostrar né Aquele Formula 1 Aqueles carros novos lá Que foi lançado aí recentemente na DLC Pra ver que isso é um método Após atualização Tá bom Vem aqui ó Deixa eu ver Legendário né Legendário mesmo Tem uns carros novos aqui Dá pra mostrar pra vocês Olha aí ó Os Caramba Não era pra Pra me clicar ali Pera aí Deixa eu voltar aqui Vamos clicar de novo Ó Aí ó Os dois Formula 1 que lançou Esse aí E o outro ali O rosinha tá Os quatro Carros da Formula 1 Então é um método Após atualização Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada E até o próximo vídeo